Mestre Brasso na área Estamos ali do grande Ronaldo O Ronaldo mora longe, bicho Aqui no Grajaú Entregando mais um sul Mais um banjo da hora Vem medida, entrega em mão Grande Ronaldo, velho Beleza Já chegou a cidade já, hein Já chegou o senhor Dá um sorriso pra câmera aí, pô Fala aí no favor O que acontece lá? O pagode da 27 A partir das 5 da tarde Pode chegar aí no Grajaú Pode chegar, pode chegar É na praça, onde que acontece esse pagode aí? Acontece lá no meio da rua mesmo É mesmo? No meio da rua mesmo Fala aí pro pessoal que foi lá no programa da... Eles foram no esquenta, né, pô? Domingo Domingo da Regina Casé Então é o pagode da 27 mesmo O pessoal se reuniu, faz um pagode pra ajudar a comunidade Ajuda as creches que tem aqui na região E o Ronaldão tá no pagode E a gente encontra lá pra fazer uma brincadeira também Tá com banjo novo, hein Estreando, né? Estreando o banjo de novo Se você não comprou, é só comprar agora Em www.emersonbrasamistic.com.br Né, Patrino? É isso mesmo Show de bola Show de bola, beleza Show de bola